Coração acelerado Se tenho medo de me apaixonar Tenho minhas dúvidas Se é você que eu quero Mas quando te vejo De repente encontro a minha paz Perto de você Esperei todos os meus dias por você Eu já sabia desde o início o que é você Por mil anos amei Por mais mil te amarei Coração acelerado Com risco e promessas Como ser corajoso E poder amar Se tenho medo de me apaixonar Tenho minhas dúvidas Se é você que eu quero Mas quando te vejo De repente encontro a minha paz Perto de você Esperei todos os meus dias por você Eu já sabia desde o início o que é você Por mil anos amei Por mais mil te amarei Quando eu te vi Eu já sabia que é você Amor assim será só até quando eu viver Por mil anos te amarei Por mais mil te amarei 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 A CIDADE NO BRASIL